Olá pessoal, já estamos aqui no primeiro dia do encontro de Goiânia, aqui no hotel Humoarama, em frente ao Patano Center, encontro que vai nesta sexta até sábado também, ok? Espaço aqui aberto ao público, entrada franca, venham nos visitar. Paulo Godoy de Brasília, também prestigiando o evento, Marco Antônio também de Brasília, prestigiando aqui, Rodrigo Pedroso de São Paulo também, nosso amigo de seu Scooby, aqui prestigiando o encontro de Goiânia, aqui o Paulino, essa aqui é a minha mesa, bastante novidades, moedas, cédulas, figurinhas, estampas Eucalol, cards, moedas aí, ó, para escolher a vontade a três reais, tem bastante coisa, baciada aí, ó. Tchau, tchau.